Olá pessoal, Tony Rodrigues, além da notícia. Um dos grandes acontecimentos da semana passou praticamente desapercebido após a prisão do senador Chico Rodrigues do DEM de Roraima com dinheiro colocado entre as nádegas. Isso mesmo, mais do mesmo na história do Brasil, uma vez que em momentos anteriores nós tivemos de escândalos como resultado a apreensão de dinheiro na cueca de um dos assessores de deputado petista, à época do Mensalão. E agora o deputado Chico Rodrigues, que era o vice-líder do governo até ontem, a apreensão ocorreu há dois dias e ele era uma das pessoas mais próximas, pelo menos assim, era o que se dizia nos meios políticos do atual presidente Jair Bolsonaro. Ele foi mencionado várias vezes pelo presidente em seus pronunciamentos, era sempre visto como próprio Bolsonaro à época em que ambos foram deputados, ele teve quatro mandatos como deputado federal. Já foi implicado em escândalos eleitorais anteriormente e não era uma pessoa confiável do ponto de vista da política, mas se mantinha na política em função dos votos da população. Era o eleitorado que o mantinha como representante do estado de Roraima. Portanto, há que se acreditar também à parcela da própria sociedade o fato de que a corrupção se mantém. Agora, não se pode dizer que essa corrupção, que esse fato tenha qualquer ligação direta com o Palácio do Planalto ou qualquer ligação direta com o presidente Jair Bolsonaro. Ainda não é possível, mesmo com as especulações de inúmeros cronistas, se colocar esse episódio na conta do presidente Jair Bolsonaro ou na conta do seu governo. Na verdade, a Polícia Federal estava investigando a utilização indevida de recursos da pandemia, de combate à pandemia do coronavírus lá no estado de Roraima, como o faz em vários estados brasileiros. Há, inclusive, outras operações a serem deflagradas e isso é muito interessante que aconteça, isso é muito importante porque mostra o espírito republicano com que se movimenta a nossa Polícia Federal, independente de quem seja a autoridade, seja senador, deputado federal, seja um juiz, ministro da Suprema Corte. Foi assim que se flagrou o senador Chico Rodrigues lá do DEM de Roraima no seu envolvimento com a corrupção ali existente. Ele foi flagrado num aeroporto, pediu ao delegado que estava comandando a operação para ir até o banheiro. No caminho para o banheiro, o delegado notou que havia um volume excessivo naquela parte ali onde foi apreendido o dinheiro. Na parte de trás do senador, terminaram por descobrir que na cueca do senador havia 27 mil reais. Cerca de 12 mil reais na parte da frente e 15 mil reais enfiado literalmente entre as nádegas do senador. Bom, o vídeo que acompanhou essa operação, que flagrou essa apreensão de dinheiro em espécie, notas de 200 reais nas nádegas do senador Chico Rodrigues, ele foi feito pela Polícia Federal. A Polícia Federal faz toda a movimentação. Hoje todas as polícias o fazem, até mesmo como forma de proteger o investigado e proteger a ação dos policiais. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso não permitiu a sua divulgação para evitar constrangimento ao senador, porque não iria acrescentar absolutamente nada, uma vez que o relato dos policiais já mostra, o vídeo existe, está guardado em cofre da Polícia Federal, para caso haja algum questionamento, ah, não é verdade, ah, isso foi a gira dos policiais, o dinheiro talvez não tivesse propriamente entre as nádegas, ou não havia dinheiro nenhum, quer dizer, o senador pode dizer qualquer coisa em sua defesa, o vídeo estará lá para comprovar. Mas não pode ser divulgado agora, faria certamente muito sucesso nas redes sociais, como sugeriu o jornalista Ricardo Noglar de Veja. Bom, se você gostou do nosso vídeo de hoje, deixa o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações do sino. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.